Olá, estamos de volta com o Senado Agora. A Comissão de Direitos Humanos discute nesta quinta-feira em João Pessoa, na Paraíba, o projeto que regulamenta a terceirização do trabalho. A proposta já foi aprovada pela Câmara e atualmente tramita no Senado. A audiência faz parte do ciclo de debates promovido pela Comissão sobre o Assunto dos Estados Brasileiros. Na terça-feira, a CDH esteve em Fortaleza e na quarta-feira, em Natal. Mobilidade urbana, preenchimento de vagas abertas nas agências reguladoras, a diversificação da matriz energética brasileira, desafios no abastecimento de água potável. Esses foram os assuntos que receberam mais atenção dos senadores na Comissão de Infraestrutura no primeiro semestre deste ano. Já no discurso de posse, em março, o presidente da comissão afirmou que recompor os quadros de pessoal das agências reguladoras seria um dos focos da CI neste ano. Na verdade, no que toca as agências reguladoras, temos uma extensa agenda de apreciação de várias indicações. Mas eu sei que nós não podemos ficar só no aguardo da indicação desses nomes. Nós temos que cobrar isso. As sabatinas da comissão definiram quatro diretores para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E na última reunião do semestre, foram lidas duas indicações da Presidência da República para diretores da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Do total de 21 reuniões, a Comissão de Infraestrutura fez 11 audiências públicas. Em uma delas, o ministro de Minas e Energia falou da importância da redução da dependência do país das usinas hidrelétricas. O CONFAS deverá deliberar um convênio isentando a geração de energia solar de ICMS e o governo federal, em contrapartida, isentará de PIS e CONFINS. E assim, nós passaremos a ser competitivos na geração distribuída de energia solar, o que nos dará a possibilidade de lançar no segundo semestre um grande programa de geração distribuída de energia dentro do centro de carga, fazendo com que nós tenhamos, portanto, grandes inovações em relação a esse tema. Se o Congresso, se nós não poderíamos montar uma legislação carimbando alguns projetos de infraestrutura como estratégicos para o país e, fundamentalmente, dando um tratamento diferenciado para esses projetos. Os senadores também aprovaram dois projetos de lei. As matérias dão incentivos para a ampliação da geração de energia por fontes alternativas. Os textos serão analisados agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os parlamentares ouviram também os ministros dos Transportes, do Planejamento, da Secretaria de Aviação Civil e da Secretaria de Portos, o presidente da Petrobras e o governador de São Paulo, entre outras autoridades. Um dos temas em debate foram os desafios no abastecimento de água potável e no esgotamento sanitário diante da crise hídrica, tomando como exemplo a situação do estado de São Paulo. Nós tivemos, em 2014, a maior seca da história. Parece que, no caso do sudeste, esta seca, esse período seco que nós estamos vendo vai ser um pouco mais úmido. Hoje, só tem um tributo sobre água e esgoto. Não tem imposto municipal, não tem ISS, não tem estadual, não tem ICMS. O único é o Piscofins. Só a Sabesp paga perto de 700 milhões de reais, todas pagam. Empresas municipais, estaduais, todas, todas. Qual a nossa proposta? É que esse dinheiro vá para investimento. Ficou evidente que, se mantido o ritmo de investimento atual, nós ficaremos longe de alcançar a universalização da água e do esgoto, como se pretende até o ano de 2033. A comissão foi ainda palco do lançamento da revista em discussão sobre energia elétrica, produzida pela Agência de Notícias da Casa. Na ocasião, o colegiado também divulgou o programa da TV Senado, que leva o mesmo nome. O objetivo original da publicação foi dar destaque aos debates de alto nível que acontecem nas comissões do Senado. São debates que contam muitas vezes com a presença dos maiores especialistas que vêm aqui auxiliar os senadores a aperfeiçoar as instituições e a realidade brasileira em setores vitais do país. Essa equipe competente que forma esse grupo, ela dá uma demonstração de um jornalismo sério, de informação ampla, da forma que toda a população possa entender e conhecer. E isso, evidentemente, tem contribuído para que as pessoas gostem de ouvir, de ler, de participar. Por que a maioria esmagadora de vítimas de homicídios no país é composta de jovens, principalmente de negros? É a principal questão investigada pela CPI do assassinato de jovens em funcionamento este ano no Senado. Violência do Estado, a partir das agências policiais, tem como alvo a juventude. Um menino, um jovem, um adolescente, na sua faixa dos 13, 14, 15 anos, 16 anos, transitando pelas grandes cidades brasileiras, hoje até pelas médias e algumas pequenas, sendo negro e pobre, é um ser socialmente invisível. Cada quatro jovens assassinados no Brasil, três são negros. Em dois meses, foram sete audiências públicas e 30 convidados. A CPI escutou o relato de sociólogos, policiais, militantes dos direitos humanos e do movimento negro, da igreja. Ao invés de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos. Não há como nós não falarmos que existe um genocídio implementado, uma tentativa de invisibilizar um povo que, desde a fundação desse país, desde a colonização dessas terras, é descriminalizado, é excluído socialmente. Na verdade, a gente vive uma espiral de violência. Na prática, é isso que acontece. Um policial vai na comunidade, mata alguém, ele vai ser morto, ou algum amigo dele que vai voltar na comunidade e vai matar mais alguém. Especialistas em segurança pública evidenciaram que a violência pode ser racista. Enquanto a gente tem um quadro de verdadeiro extermínio da juventude negra, que se aprofunda, porque de 2002 para cá, a gente tem uma situação muito perversa de redução dos homicídios da população branca associada a um aumento contundente dos homicídios da população negra, a gente não consegue enfrentar isso seriamente no campo da política preventiva. Outros alertaram sobre a violência institucional. No ano de 2011, as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo produziram 42% a mais de mortes que em todos os países com pena de morte no mundo. A CPI fez um diagnóstico dos homicídios de jovens no Brasil. O estudo do mapa da violência foi fundamental para a primeira parte dos trabalhos. A pesquisa mostra que os jovens são as principais vítimas de homicídios do país. Em 2012, 40 mil e 77 pessoas foram assassinadas por armas de fogo. 59% tinham entre 15 e 29 anos. Também chama a atenção a cor da pele. Três em cada quatro vítimas são pretos ou pardos. O professor Júlio Jacobo, autor do mapa da violência, enfatizou que o Brasil está mais preocupado em criminalizar os jovens do que em tirá-los da violência. Bicicleta, ônibus, metrô. Desde o início da semana, você acompanha aqui no Senado Agora uma série especial sobre mobilidade urbana. Mas como está a situação de quem depende do barco para sobreviver? A equipe do município Brasil foi até o norte do país saber como anda a situação desse meio de transporte. É a última reportagem da série Semeste Brasil. A gente não pode dizer que é um transporte seguro porque a gente viaja pela natureza. A natureza não tem que respeitar a gente, a gente tem que respeitar ela. Apelamos para que houvesse empresas com o intuito de vir para explorar o ramo do transporte marítimo aqui, mas não tivemos sucesso ainda, porque não é um mercado sedutor. No Brasil, o transporte fluvial é relegado a um terceiro plano. Na Amazônia, por exemplo, é impossível ter soluções de mobilidade que não passem pelos rios. O que a gente vê é, muitas vezes, o transporte fluvial sendo negligenciado em benefício do transporte rodoviário, como sempre. A cidade, ela dá as costas para o rio, né? E isso, em vários aspectos, no aspecto de turismo, lazer, e também se reflete no transporte. Nós temos rios, nós temos uma costa, um litoral bastante grande, e com grande parte da população habitando aí, e a gente não usa essa possibilidade. Alguns estados já investiram nessa modalidade de transporte, seja de cargo de pessoas, mas está muito aquém daquilo que é o ideal. Lugares que você pode fazer, nós estamos fazendo. Recife está sendo feito, muito interessante. Existe um estudo para Teresina, é um modal que tem de ser estimulado. Nós estamos estimulando, obedecendo às características da cidade. Quando o assunto é transporte hidroviário, a gente logo pensa na região amazônica. Não é à toa. Por lá, todos os anos, 13 milhões de passageiros se deslocam pelos rios. O transporte na região amazônica, o transporte de passageiros, ele não é uma opção. E muitas vezes é a única forma das pessoas se deslocarem. A situação é precária. Nós temos barcos inseguros, nós não temos pontualidade, nós não temos controle, nós temos tarifas caríssimas para uma população relativamente pobre. Boa parte desse transporte se desenvolveu de forma espontânea pelos próprios ribeirinhos, pelos próprios empreendedores locais que fazem adaptações das suas embarcações para o transporte de passageiros. Infelizmente, nós não temos portos públicos. Nós temos, a maioria são privados e clandestinos, né, gerando uma insegurança, inclusive salubridade no local. Esse porto aqui tinha que fazer pelo menos uma dragagem aqui para facilitar, afundar a marcha. O poder público, a prefeitura, se viesse aqui, fizesse uma limpeza, qualquer coisa assim para melhorar essa saída e entrada daqui. A gente, quando, conscientemente, eu, quando eu saio daqui do Galão do Rio de Janeiro, eu faço o sinal da cruz para dizer assim, a gente conseguiu sair. E quando chega lá, agradece a Deus por ter feito uma viagem boa. Engarrafamento? Hora do rush? Que nada. As idas e vindas de quem depende das embarcações são definidas mesmo pela maré. A gente depende muito dela, tanto para ir como para vir. Com a maré baixa, o barco de maior porte não tem como navegar. É uma vida sofrida, porque o cara sai daqui só por maré, né? Macapá é a única capital do país que não é ligada a outras capitais por rodovia. Para chegar e sair daqui, só de avião ou de barco, navegando pelo rio Amazonas. Dos 16 municípios do nosso estado, apenas um não é o município ribeirinho. Eu sou do boi dia, porque sempre, desde quando eu me entendi, eu dependo desse transporte aqui. Há um completo esquecimento das políticas, seja por parte da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, seja por outra parte do Ministério dos Transportes, de incentivar o principal caminho de comunicação na região amazônica. Os senadores da Amazônia, os deputados federais, as autoridades da Amazônia conhecem de fato o problema, propõem, mas não tem força política para transformá-la, as suas sugestões, em políticas públicas. Nós vamos pensar em embarcações seguras, robustas. Nós vamos pensar nos piers, nos portos de atracação dessas embarcações, que sejam seguros também. E que, principalmente nos núcleos populacionais de maior volume de população, que nós tenhamos essa conectividade, essa conectividade com outros modais de transporte. Chaves é um dos municípios que dependem desse meio de transporte. Apesar de estar na ilha de Marajó, no Pará, a via de acesso mais próxima é Macapá. São oito horas de barco, mas a viagem pode durar seis vezes mais. Se o morador quiser ir para a capital do estado, Belém, aí são 48 horas navegando. Nós não temos linha regular de transporte marítimo para Belém. Nós temos para o estado do Amapá. São os pequenos empreendedores que têm seus barcos e conduzem os passageiros, que cobram passagem, cobram frete. É preciso realmente ter um projeto, um programa, para que se tenha o atendimento da população que utiliza esse tipo de transporte com conforto e com segurança. As melhorias nos deslocamentos via barco, ônibus, metrô e bicicleta podem demorar. É que só os municípios que apresentaram planos de mobilidade vão receber dinheiro da União. Pensando em quem ficou de fora, o Congresso analisa a ampliação do prazo. O que tem discutido no governo federal é de expandir o prazo dessa contribuição até 2018. Nós acreditamos que expandir possa ser uma alternativa, mas essa expansão tem que ser condicionada para que cheguemos em 2018 com todos os municípios com planos efetivos de mobilidade urbana. É preciso que o governo federal assuma para si essa tarefa de liderar as grandes soluções ou a grande solução para a mobilidade no Brasil. Até agora nós estamos marcando o passo. Se a gente tem a bússola, é preciso que nós nos orientemos por essa bússola. Essa edição do Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras notícias. Até a próxima.